Música Ele foi prefeito de Maceió, foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia Legislativa, foi deputado federal em duas ocasiões, foi senador da República e foi três vezes governador de Alagoas. Eu falo de Divaldo Suroagi, que faleceu agora no último sábado, dia 21 de março. Para falar a respeito de Divaldo Suroagi, nós trouxemos aqui, como anunciamos na abertura do programa, o doutor Luiz Gonzaga Mendes de Barros, que foi um dos grandes amigos do falecido Suroagi. Doutor Mendes, bem-vindo aqui à nossa conjuntura. Então, o que é que o senhor poderia nos falar a respeito de Divaldo Suroagi, abrindo essa nossa conversa? Era uma personalidade interessantíssima. Como todo ser humano, tinha defeitos. Mas eu não seria capaz de enumerá-los aqui. E posso dizer um milhar de qualidades que ele tinha. Divaldo era um homem que não tinha arrogância, não tinha prepotência, não tinha vaidades que prejudicassem os circunstantes. Era uma figura simples que tolerava críticas, as mais ferrenhas que fossem feitas e que as respondia quando respondia com grandeza, sem violência. Tanto que você veja que o ser humano político percorrer a caminhada que Divaldo percorreu não é tão fácil. Talvez você não encontre outro similar. Ele foi prefeito de Maceió, foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia, foi deputado federal, foi senador e foi governador em todos os tipos constitucionais. Foi nomeado, foi eleito e retornou à governança do Estado. É evidente que cometeu erros, mas ele se portou até a morte com a grandeza de um ser humano fantástico. Doutor Mendes, eu convie bastante tempo com o Divaldo Soragi, principalmente na atividade jornalista, ele como político e uma coisa que mais me marcava, que eu achei marcante nele, foi justamente a simplicidade. Totalmente simples. É aquilo que eu disse, não tinha arrogância, não tinha essas vaidades todas, era um homem que não mudava no governo do Estado ou sem mandato. Era o mesmo de Divaldo Soragi. De tal forma que ele conquistou o povo alagoano para onde ele se candidatou, ganhou. Uma outra coisa marcante na trajetória política de Divaldo Soragi é que ele veio de uma família que não era de posse, o pai dele era da polícia militar, e ele galgou pessoalmente e politicamente todos os desgraus ao ponto de chegar a tudo isso que ele foi, que a gente falou agora há pouco, e foi também, me lembrei agora, chegou a ser candidato à vice-presidente da República, disputou, né, essa indicação no Congresso Nacional. E ao contrário de hoje em dia que a política está passando de pai para filho, ele não, ele começou no... O mais importante disso tudo é o seguinte, ele percorreu esse caminho que não é curto e eu vi algumas críticas da Divaldo, fiz outras tantas, mas eu nunca vi ninguém, nem aqui, nem a Lures, tratá-lo sem que fosse um homem honesto. Um político que cumpriu os seus mandatos sem mexer nos cofres públicos. Isso aí é uma coisa muito importante porque ele fez política em todas as esferas, da estadual à municipal, e à federal. E não se tem. Houve erros, mas comprovadamente não foi do governador. Você veja muitas críticas que houve com relação às letras do Tesouro Estadual, mas que não houve nenhum benefício irregular nem legal para ele ou a sua família. Estão todos aí de cabeça erguida, o que é uma coisa fantástica. O cidadão passar por onde ele passou e deixar em meio à política que nós estamos vendo neste país, uma política completamente degenerada e você não houve uma crítica sobre a honestidade de Divaldo Sologer. E quem conheceu, né, quem conhece a trajetória de Divaldo Sologer pode atestar tudo isso e resumindo em que o patrimônio que ele deixou foi o apartamento em que morava. exatamente, mas ele deixou um patrimônio fantástico. Não, do ponto de vista material foi esse. É, material foi esse, mas ele, o patrimônio, o nome, o nome de Divaldo Sologer, as suas filhas, os seus genros, a sua mulher, essa mulher brilhante que é a Luzia, uma criatura extraordinária, de uma grandeza, de uma humanidade sensacional. Isso aí, ela ajudou muito para que ele fosse o que foi e a herança que ela tem faz parte dos bens que ela tem. São os bens morais, os bens pessoais, os bens humanos. Então, também, disputa dessa convivência que o senhor teve com o Divaldo Sologer, o senhor poderia me dizer aqui pelo menos um episódio marcante dessas características do Sologer? Eu não saberia enumerá-los, porque tivemos juntos muitas vezes, algumas vezes divergindo, mas sempre mantivemos amizade e respeito e, sobretudo, companheirismo. E com ele, com a família dele, o Divaldo, meu amigo também, e o Soruca, primo dedicadíssimo a ele, é como um filho para mim. Bem, em 94, foi o último mandato que ele adquiriu como governador do Estado, o terceiro. E ele teve cerca de 82% dos votos para governador, se eu não me engano, recorde aqui no Estado. E, logo depois, dois anos e meio, mais ou menos, ele teve se afastar do governo, por conta de uma grande crise administrativa, administrativa financeira. E a imagem para os jovens que restou foi a do Soruagir, que viveu com todo aquele problema nesse seu terceiro mandato de governador. E é até uma coisa injusta para toda essa parte interior da política, aliás, da atividade política do ex-governador. é porque, muitas vezes, você veja o seguinte, numa estrutura política, você não trabalha sozinho. Você dá as suas determinações e, às vezes, elas não são cumpridas como você queria. Você pediu um fato, agora eu me lembrei. Nessa campanha última, que ele teve 85%, eu fui candidato ao senador. e o Régis Cavalcante também. O Régis fez uma crítica à campanha dele e a equipe tirou, através de um recurso ao TRE, do horário eleitoral. Eu achei um absurdo e levei-o ao meu horário. Ele era meu adversário, mas eu achei que... Porque eu sempre raciocinei para mim que política, quem tem interesse em eleição é eleitor, não é candidato. Porque, antigamente, eu fui deputado, os eleitores, para me eleger, eles levavam uma cédula, dobravam, colocavam no envelope e na urna. Hoje, é um toque. Esse toque é uma fração de segundos. Nessa fração de segundos, você dá como eleitor um mandato de quatro anos a uns e de oito anos a outros e sai do jogo. Quer dizer, você tem que estar sabendo o que está fazendo. É muito mais importante que o eleitor se preocupe com a eleição do que o candidato. E o que é que acontece? Por essa razão, eu não achei que me ofenderia. levei-o e o Regis fez a última campanha, a última comissão, a apresentação da televisão no meu horário e, por conta disso, a equipe de Valdir me tirou do ar também. Mas isso aí não alterou nada a nossa amizade, o respeito que sempre houve entre nós e quero lhe dizer, foi uma perda muito grande para Alagoas e para o Brasil, o político como de Valdir. A respeito desse mandato dele de governador que se iniciou em janeiro de 1995, 1995, a que o senhor atribui toda aquela crise por que ele passou? Aquela crise porque ele respeitou, tolerou, digo eu melhor, alguns erros da sua equipe. se ele tivesse adotado outros procedimentos, ele teria superado. Mas deixou que a coisa se evolumasse e chegou num ponto em que não havia mais respeito entre o servidor público e o governo. Aquilo ali foi muito mais a equipe do que ele próprio. Há uma coisa que alguns ainda questionam, se de fato naquele 17 de julho ele teria renunciado ou apenas teria licença que teria sido licenciado. O senhor sabe a respeito? Sei. Ele renunciou. Ele renunciou porque inclusive eu estava ainda procurador da Assembleia Legislativa e nós chegamos lá à conclusão de que o licenciamento dele não resolveria a questão. Não resolveria porque o humano não assumiria, mas assumiria para sair em algum determinado momento. Então a situação que era difícil de ser resolvida temporariedade do vice-governador não resolveria. E quem falou com ele a esse respeito fui eu. E ele concordou. E ele concordou. Ficou na avaliação do senhor nessas conversas que o senhor teve com ele inclusive depois desse episódio ficou algum ranço, algum rancor por parte dele? Pelo contrário. Pelo contrário. Certa feita encontramos e ele me agradeceu porque ele achou que se tivesse ficado seria ruim para a história política dele. E seria realmente. Uma outra coisa que me faz recordar a Soruagir é que ele exerceu todos esses cargos, nunca andou armado, nunca teve inimigos. Exatamente por isso. Para que eu saiba, a não ser que o senhor saiba. exatamente por isso, porque ele não tinha arrogância, ele não tinha prepotência, ele não queria tomar o lugar de ninguém. Ele queria o lugar dele e o lugar dele quem dava era o povo. Eu não conheço um movimento desonesto de Divaldo, não conheço um gesto político que tenha prejudicado alguém. Ele fazia os gestos que o beneficiavam. O prejuízo era consequencial não era direcional. E tal sorte que isso é uma coisa muito boa. Ok, vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco a conversar com o advogado Mendes de Barros a respeito de Divaldo sur o Ajei.